Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da Explosão Aqui no MS pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Vixe, mãe Latex acrílico pelo mais Lata 18 litros a partir de R$234,90 Quinta pelo piso, lata 18 litros a partir de R$169,90 Casa das cores, casa com seu estilo Com seu jeito, casa com você TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das cores Casa com você E aí, R$169,90 E aí, R$169,90 E aí, meu povo Tudo bem? Bom dia! Muito prazer! R$169,90 A gente gosta de fazer pra chegar até você com muita notícia e informação de Três Lagoas E de toda a região da Costa Leste E de toda a região da Costa Leste Vem com a gente, meu povo! A partir de agora, tem o seu TVC no ar! E olha, já tem destaque porque atenção concurseiros de plantão Fiquem atentos nessa notícia do Israel Espíndola Bom dia, Rúdi Bom dia a todos Domingo tem concurso público para a Prefeitura de Três Lagoas E já foi divulgado o local e o horário Daqui a pouco, todos os detalhes E olha, ao que tudo indica A pandemia também fez muita gente se apaixonar E muitos namoros se tornaram casamentos, dona Tati Simão Olá, Ana Bom dia pra você Bom dia a todos Daqui a pouco, na RCN Notícias Informações sobre uma novidade, viu? O Ministério da Saúde divulgou ontem Novidades a respeito de como que fica A dispensa, o afastamento do trabalhador com Covid ou com a... Bom, tá errado o teaser, foi passado errado Então vamos continuar com o nosso TVC agora Olha, diante do avanço da pandemia Daqui a pouco também aqui no TVC agora Nós vamos receber o secretário de Estado de Saúde Geraldo Rezende Justamente pra gente falar como que está o estado de Mato Grosso do Sul Em relação ao combate a essa nova onda da Covid-19 Enfim, um papo franco e direto aqui no seu TVC E em menos de 24 horas Mais um acidente na BR-262 Dessa vez, três pessoas perderam a vida Vamos falar também de uma moradora do Jardim Violeta Que está apreensiva com a invasão de animais peçonhentos Tudo isso e muito mais a partir de agora Aqui na sua TVC HD, canal 13.1 E olha, atenção você que está inscrito no concurso público da Prefeitura de Três Lagoas Domingo já acontece a prova Então fique atento nas informações que o Israel Espíndola traz pra gente a partir de agora Atenção aos candidatos que fizeram a inscrição para participar da prova objetiva do concurso público Para o quadro efetivo da Prefeitura de Três Lagoas No domingo, dia 30, acontecem as provas De acordo com o secretário Gilmar Tabone, está tudo pronto Nós tivemos cerca de 16 mil inscritos para o concurso de Três Lagoas Considerando a quantidade de vagas disponibilizada A concorrência está dando cerca de 27 pessoas por vaga Então vai ser bastante puxado sim Espero que as pessoas tenham se preparado bastante Estudado bastante Porque agora é a hora da onça beber água Agora é a hora da verdade Então quem estudou com certeza terá uma grande oportunidade De estar trabalhando conosco aqui em Três Lagoas No domingo, dia 30, as provas serão aplicadas em dois períodos Então fique atento porque já foi divulgado o local e o horário Lembrando que os portões irão fechar na hora exata E você não quer ter esse transtorno Segundo o secretário de administração, a maior demanda é para a área de educação Os que forem aprovados deverão ser convocados imediatamente De acordo com Gilmar Taboni, o número de vagas abertas não é o suficiente E não descarta no futuro um novo concurso É importante destacar que as vagas colocadas em concurso Elas devem existir Ou seja, para que uma vaga exista, seja aberta Essa vaga é criada pela Prefeitura E ela deve passar por um processo de aprovação pelo Legislativo Considerando que de 2020 para cá estávamos sujeitos à lei complementar 173 Estas vagas não podiam ser criadas neste período E por isso fizemos o concurso baseado nas vagas que tínhamos abertas Então temos vagas abertas somente a essa quantidade Para os cargos que necessitamos Por isso não foi ampliada essa quantidade de vagas Já se estuda uma possibilidade para o futuro de um novo concurso público? Não descartamos isso Acreditamos que se houver necessidade O nosso prefeito que sempre preza pelo bom atendimento E também do bom serviço prestado Com certeza terá essa opção de fazer um novo concurso sim Por enquanto não discutimos o assunto Não temos previsão Mas também não descartamos essa possibilidade Então tá bom Se você está inscrito, atenção Porque chegou a hora da onça beber água Olha, com esse calorão O Lar dos Idosos de Três Lagoas está precisando de ventiladores O Lar dos Idosos de Três Lagoas Euripides Barzanufo sempre funcionou com o apoio da sociedade E desta vez a instituição está precisando de doações de ventiladores Como explica o presidente da instituição, Cristóvão Lages Canella Periodicamente nós fazemos um apelo à sociedade Sempre que nós temos necessidade Vocês sabem disso Quando eles precisam de fraldas GG Nós temos recebido as fraldas da sociedade Quando nós precisamos de ventiladores Quando nós precisamos de luvas de procedimento A sociedade sempre nos responde E esse é o momento para a gente demonstrar a nossa gratidão A toda a sociedade treslagoense Que sempre correspondeu a tudo aquilo que nós precisamos no Lar dos Idosos Por isso que nós dissemos que ali dentro do Lar São abrigados 32 idosos Com excelente qualidade de vida Com seis refeições por dia E a gente tem alegria em dizer isso Porque é a sociedade que nos permite ser assim Ao todo o Lar dos Idosos necessita de 24 ventiladores E as pessoas que tiverem interesse em fazer a doação Pode entrar em contato com a direção da instituição Na verdade nós estamos precisando de 24 ventiladores Mas nós colocamos apenas 12 Porque nós temos convicção que nós vamos conseguir todos os ventiladores São ventiladores de mesa Para serem colocados ao lado da cama dos idosos Ali já tem um ventilador de teto Mas com o calor tão grande que está fazendo ultimamente Eles não tem sido o suficiente E quando eles se juntam para pedir alguma coisa É porque as coisas são necessárias mesmo Então são 24 ventiladores Nós estamos solicitando apenas 12 No pedido de doação E nós temos certeza de que logo nós teremos Esses ventiladores conosco Para atender as necessidades dos idosos Do Lar dos Idosos Eurípides Barçanufo Que presta esse serviço já há mais de 60 anos Canela ressalta que nesse período de pandemia As visitas no Lar dos Idosos estão suspensas Nesse período de pandemia As visitas estão suspensas Infelizmente Mas nós temos convicção de que logo logo Nós vamos voltar a ter essas visitas Às quintas e domingos E nós pretendemos também fazer com que Eles também não se sintam muito isolados Por isso que lá dentro As atividades internas Com os colaboradores Muitas vezes com a família dos colaboradores Ou com a família dos aniversariantes Todo mês E agora a próxima sexta-feira É um dia de comemorar aniversários lá Nós fazemos uma festinha Então tem bolo Tem doce Tem quitutes No aniversário desses idosos E nós festejamos Juntamente com familiares Juntamente com familiares também Daqueles que prestam serviços ali Enfim, de maneira que Eles não se sintam tão sozinhos Principalmente em finais de semana Mas a rigor Nesse período de pandemia Atendendo a orientação das autoridades sanitárias Estão suspensas as visitas De maneira geral O presidente da instituição informou Que nesse período de pandemia Nenhum idoso morreu por Covid-19 Todos têm comorbidades Todos têm prescrição de medicamentos E recebem esses medicamentos Conforme é prescrito E nós temos a grata satisfação de dizer Que durante esse período da pandemia Nós não tivemos nenhum caso de óbito Dentro do LAR E os casos que foram constatados ali Foram leves E foram sanados logo Então nem os idosos Nem mesmo os colaboradores do LAR Olha, quem puder ajudar Será muito bem-vindo Qualquer pequena ajuda O LAR dos Idosos faz um trabalho muito bacana Muito legal E com esse calorão aí Pelo amor de Deus Mais do que nunca A galera lá está precisando Então se você Às vezes tem um aí Bom Em bom estado Semi-novo Enfim Que está bacana Pode ser utilizado E você logicamente Não vai te fazer falta Ajuda lá Ou até mesmo Tem muita gente que vai Passa na loja Compra o novo Leva Enfim Os idosinhos estão precisando demais Deixa eu falar agora com O meu querido Gui Ou o doutor Luiz Guilherme Como que você está homem? Bom dia Bom dia pessoal de casa Bom dia Rudy Andamos meio sumidos aí né Faz um tempinho Que a gente não bate um papo Eu só vou lhe perdoar Porque eu sei Que a Oraúni Que está trabalhando demais Tem muito atendimento Começou o ano Com a agenda cheia E como que está ficando Daqui para frente Por exemplo Porque eu sempre falo Do agendamento Porque o primeiro passo Só depende de quem está em casa Ainda dá tempo de agendar Para janeirão? Ainda dá tempo É importante estar lembrando Porque agora a gente está Iniciando o ano né Muita gente já colocou Em meta aí Do seu ano 2022 Já iniciar Tratar os dentes Começar o ano Para resolver essa parte Do sorriso aí Para o ano de 2022 E não deixar Igual aconteceu o ano passado Deixar para a última hora Porque a gente sabe Que chega dezembro Todo mundo quer Dar com o dente bonito Para o Natal Então assim Já vamos começar O planejamento O tratamento Para todo janeiro Para a gente ter o ano Pela frente Para cuidar de todo sorriso De você e toda a família Deixar aquele sorriso A gente está com Uma super campanha Com as lentes de contato dental Aquele sorriso dos artistas O sorriso branquinho Vamos aproveitar aí Para cuidar Para a gente chegar No carnaval Que já está quase aí Com o dentinho em ordem Sorriso legal Agora é o seguinte A gente sempre fala Que a hora única Ela é referência Em plantes dentares Ou seja Ela é uma das melhores Do Brasil Se não a melhor E nós temos o privilégio De ter uma hora única Aqui em Três Lagoas E você tocou num ponto Justamente que eu queria Te perguntar Por ser referência Em plantes dentares Às vezes o pessoal Esquece que também É lente Como que chama Isso O pessoal chama De lente De contato dos dentes Não é esse o nome Como que é Na verdade ele chama Faceta de porcelana Ele é comparado Com uma lente Porque é uma lente De olho Pela espessura Que é uma película Fina em porcelana E consegue transformar Todo sorriso Deixando o sorriso Todo natural Todo branquinho Igual o de cantor sertanejo Agora é o seguinte Lembrando viu Que o legal da hora única Que você vai lá Por exemplo Faz uma avaliação E fala Olha eu quero colocar Então essa faceta De porcelana E aí logicamente Faz-se um estudo Da boca ali Enfim Pra ficar harmonioso Pra também não ficar Nem exagerado Nem mais nem menos Por isso que é importante Fazer essa avaliação Inicial né doutor Exatamente Rudy Então pra você de casa Toda avaliação Que vai chegar na clínica Ele passa por um raio-x Panorâmico digital Totalmente incluso Já nessa avaliação Então assim Pra gente entender Realmente a sua necessidade Vai estar falando Diretamente comigo lá Vou ver tudo que você precisa Toda sua dúvida Toda sua queixa Toda sua dor Todo seu sonho Porque a autoestima Que você perdeu Não consegue mais tirar aquela foto Faço uma pergunta Pra você aí de casa Faz quanto tempo Que você não tira uma selfie Com a sua família Com o seu marido Com a sua esposa Então assim Deixo essa pergunta pra você Vem bater um papo comigo Tomar um café Que eu tenho certeza Que eu tenho certeza Que vamos conseguir Devolver o seu sorriso Sua autoestima E todo o seu sonho Beleza? E o primeiro passo Às vezes é mais prático Então faz o seguinte Na dúvida Salva esses dois números Manda um WhatsApp Pro time da Hora Única Você vai ser muito bem atendido Muito bem recebido Vai marcar o seu agendamento Porque eu sempre falo O primeiro passo Depende sempre de quem Tá em casa Acompanhando aqui O nosso TVC agora É isso aí Então só entrar em contato Nesses telefones Que o Rude já deixou Aqui na tela pra vocês E que a gente vai estar Disposto pra atender vocês Fazer todo esse planejamento Pra 2022 Pra você ter o sorriso Sua saúde bucal em dia Beleza? Vamos lá minha gente Cuide de você Cuide da sua saúde Da sua autoestima Com a Hora Única Conversa diretamente Com esse camarada aqui Valeu doutor Valeu, obrigado Tamo junto Vai lá gente De verdade É referência no Brasil É referência Em implantes dentários Em facetas E tudo mais É Hora Única Tá bom? E olha Um dia depois Em um dia aliás Dois casos De importunação sexual Foram registrados Em três lagoas Um desses casos Um homem Já foi preso Por estupro de vulnerável Olha isso hein Veja na matéria Do Israel Espino Perdão Do Alfredo Neto Foi registrado Na DEPAC Dois casos De importunação sexual Nesta terça-feira Na madrugada Por volta da meia-noite E quarenta A polícia militar Foi chamada Para comparecer Na praça do Alvorada Onde duas mulheres Teriam parado Para poder tirar fotos Naquele monumento Do carro de boi As duas mulheres Estavam ali conversando E uma delas Estava acompanhada Da filha de oito anos Uma menina A filha A filha estava brincando Ali em volta Do monumento Quando um homem Falou para uma das mulheres Alguma de vocês É mãe de uma criança Preste atenção Tem um homem Mostrando o órgão genital Para ela A mulher assustada Foi ao encontro Da filha E encontrou um homem De 65 anos Com as calças arriadas E fazendo movimentos Com o órgão genital Mostrando para a criança O homem Se assustou Ao ver a mãe da criança Gritando por socorro Levantou as calças E tentou sair Mas foi impedido Por populares Que passavam pelo local O homem Foi autuado Por importunação sexual E ato obsceno Esse mesmo homem Já tinha sido preso Em 2014 Por estupro de vulnerável Cumpriu dois anos de pena E está respondendo Processo em liberdade E voltou a reincidir Após prestar depoimento E ser autuado O homem foi liberado Para responder Mais esse processo Sexual em liberdade Já nas sete horas Já no período do dia De terça-feira Uma mulher de 43 anos Foi vítima De um idoso De 73 anos Que teria ido Até uma loja Que vende bicicletas Na área central E durante Uma avaliação Este idoso Deu dois tapas Na mulher Segurou o rosto Dela força E começou a beijá-la Na boca A mulher Conseguiu se desvencilhar Do idoso E começou a gritar Socorro O mesmo Foi embora Mas como ele tinha Feito o cadastro Para poder Fazer o orçamento Da compra da bicicleta O nome ficou fácil De ser repassado Para a polícia civil Que irá investigar o caso Irá intimar esse idoso Para prestar depoimento Por conta da importunação sexual Em menos de 24 horas Dois casos registrados De importunação Aqui em Traslagoas Na semana retrasada Aqui mesmo Dissemos De um caso Onde um homem Que estava Inconformado Com o final Do relacionamento E depois Passou a ficar Revoltado Com o novo relacionamento Da ex-mulher Teria ido até o hospital Auxiliadora Onde a mulher Estava acompanhada Da namorada E depois De invadir o local E beijar a força A ex-mulher O homem Teria ameaçado A companheira Da ex-mulher De morte Casos como esse Vêm sendo registrados Rotineiramente Entre as lagoas Lamentável né Lamentável Essa situação Uma criança De 8 anos Canalha Um nojento Vagabundo Olha minha gente Pra você que está Comigo na internet Muito obrigado Não esquece De compartilhar A nossa live Deixa eu só ver Quem rapidinho Quem está por aqui Comentando na nossa live Agradeço demais A audiência por aqui Também não esqueçam De compartilhar A nossa live Um abraço Para o José Alencar Bom dia meu irmão Tamo junto A Raimunda dos Santos Também está aqui comigo Cisnei Santos Ângela Soto Neuza Tanaka A Maria Fátima João Ribeiro dos Santos Tatiana Nunes Zaine Também está por aqui A Dercides Benites Um abraço Para toda essa galera Nós vamos para o intervalo Mas é rápido rápido Eu volto já já Com muito mais para você Não sai daí não Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de Oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada Para atender você E sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado Com a vida Vocês já sabem O quanto eu admiro E confio na Oral Unic Ela está comigo Não só cuidando Da minha saúde Como também Da beleza Do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade Total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já A sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Volta às aulas Com a Giga Vai comprar material escolar? Na loja Giga É o lugar Só na Giga Você encontra a maior variedade Em material escolar De toda a região A lista completa Em material escolar Está na Giga Tem mochilas Lápis de cor Cadernos Colas Canetas Tesouras E muito mais Aqui na Giga Você encontra as melhores marcas Com os melhores preços E ainda pode parcelar Suas compras em até 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros Estamos de volta minha gente Agora nós vamos lá para Campo Grande Para a Rádio CBN Conversar com a Lorraine Oi Lorraine Tudo bem? Bom dia Oi Rude Bom dia para você Também a quem nos acompanha Olha gente A Lorraine vem aqui Infelizmente para trazer Uma notícia muito triste Mais uma tragédia Foi registrada na BR-262 Uma família acabou morrendo Num grave acidente aí na BR Né Lorraine? É isso Rude O acidente entre uma caminhonete E um carro de passeio Matou três pessoas da mesma família Na tarde de ontem Na BR-262 Em Ribas do Rio Pardo A 70 quilômetros aqui de Campo Grande Viu segundo a Polícia Rodoviária Federal As vítimas são pai, mãe e o filho Wellington Neves de Oliveira De 41 anos Seu pai Ailton Lemes de Oliveira De 67 anos E a mãe Darcy Neves de Oliveira De 71 Estavam no veículo que foi atingido De frente por uma caminhonete Eles morreram na mesma hora Ainda conforme a polícia O motorista da caminhonete Fez O que pode, aliás, ter acontecido É que um dos pneus Um dos pneus traseiros da caminhonete Se soltou E o motorista da caminhonete Acabou perdendo aí O controle do veículo Invadindo a pista contrária E chegando aí Então batendo de frente Com o carro da família Mais cedo nós até divulgamos Que esse motorista da caminhonete Havia feito aí Uma ultrapassagem Em um local não permitido Mas depois A Polícia Rodoviária Federal Confirmou Que há indícios aí De que o acidente Foi causado então Por esse pneu traseiro Que se desprendeu Dessa caminhonete O nome do condutor da caminhonete Não foi divulgado É um homem de 37 anos Ele foi socorrido Pelo SAMU E trazido aqui Para Campo Grande O caso foi registrado Na delegacia de Rivas do Rio Pardo O motorista da caminhonete Pode responder aí Por homicídio culposo Mas agora Com esses indícios aí Então De que o acidente Teria sido causado Por uma roda Que se desprendeu Da caminhonete Esses indícios Serão investigados A polícia Também disse Que há suspeita De que Esse motorista Da caminhonete Estava aí Em alta velocidade A PRF Não atribuiu O acidente As condições Da BR-262 Disse que o trecho Onde aconteceu Esse acidente É um trecho Que está Em constante manutenção Está em boas condições E que o que causou O acidente mesmo Então É essa questão aí Da roda Do pneu Que se desprendeu Do veículo Atingiu aí O carro Da família Onde estavam O pai, mãe E o filho Viajando ali Próximo Arribas do Rio Pardo Viu, Rúdia Perfeito, Lani Obrigado pelas suas informações Tá bom, minha querida? Bom trabalho por aí Muito obrigado Valeu E olha Na verdade Assim, mais um Acidente fatal Ontem nós falamos aqui Do caminhão Que atravessou A BR-262 Acertando um casal E matando um casal Aqui de Três Lagoas E olha As imagens Desse acidente Realmente A caminhonete Ficou destruída Tem Tem mais e mais aí Olha só Para aí Para mim Aqui dá para ter Uma real noção Do que Da Da destruição Que esse acidente Causou Aqui um veículo Um dos veículos Atingidos Totalmente Destruído Muito provavelmente Aqui estava Estava a família Estavam essas três pessoas Aqui um outro veículo Que foi atingido Depois Acredito pela roda Da caminhonete Mas olha O estado Que ficou Esse veículo Aqui Totalmente destruído Agora logicamente A polícia Tem mais uma imagem Essa daí Provavelmente É a parte Do eixo Da caminhonete Que se soltou Olha isso Que pancada Que paulada A gente lamenta demais E a gente tem visto Cada vez mais Mais frequência Esses acidentes Na BR-262 Aquele trecho Aliás é um trecho Bastante complicado Bastante sinuoso Infelizmente Alguns motoristas Acabam Se descuidando Excedendo a velocidade Fazendo ultrapassagens Indevidas Proibidas E aí Tragédias como essas Acabam sendo Noticiadas E infelizmente Estão virando Comuns Infelizmente Não deveria Mas estão ficando Comuns Olha Vamos falar Também De sentimento Porque Desde o início Da pandemia Muitos casais Precisaram Remarcar A data De seu casamento Em virtude Do coronavírus Obviamente E de lógico Também Diante de uma Série de decretos Que restringiam Os eventos Eis que 2021 Veio para tirar O atraso E 2022 Também Viu Muitos casais Noivos Ou que apenas Namoravam Resolveram Então Casar Colocar tudo No papel Preto no branco Os casais Três lagoenses Estão animados Viu né Dona Tati Os cartórios De Três Lagoas Registraram Alta nos casamentos Entre o ano passado E 2020 2022 Inclusive Já começou Com muitos casais Oficializando O compromisso A informação É com base Nos dados Divulgados Pelo portal Da transparência Em 2019 Ano anterior A pandemia Da covid Foram 661 Casamentos Realizados Nos cartórios Da cidade Em 2020 Primeiro ano De pandemia A redução Foi brusca 595 casamentos Ano passado Encerrou Com 606 Casamentos Os primeiros 24 dias Várias de 2022 Já somam 23 Quase Um casamento Por dia Desde março De 2021 O aumento Pode ser percebido Foram 393 Foram 393 Celebrações Naquele mês Superando As 274 No ano anterior Que marcou O início Da pandemia Do coronavírus No ano passado A vacinação Chegou em janeiro E os meses Mais procurados Foram logo No primeiro semestre No ranking Abril aparece Como o mês Mais escolhido Pelos casais Seguido por março E depois Pelo tradicional Mês das noivas Maio Entre as noivinhas De 2021 Tá a Rafaela A jovem De 20 anos Disse o tão sonhado Sim Ao noivo Jonathan Em dezembro Foi um casamento Intimista Pra pouquíssimos Convidados E que também Custou a sair Ela chegou a remarcar A data Em virtude Da pandemia A gente optou Por fazer o casamento Apenas no civil Pois a gente tem Alguns amigos E familiares Que optou Por não Tomar A vacina E por eu Me encaixar No quadro De risco Por eu ter Problema Fulmonar Então a gente Foi bem cauteloso Em relação a isso Nós fizemos A cerimônia No civil Com um máximo Acho que Umas sete pessoas Nós casamos Lá em Arapuá Aí quando nós Saímos de lá Viemos pra cidade Fizemos um almoço O momento que nós Estamos vivendo É o momento Que a gente tem Que vigiar Até porque Quando nós casamos Foi no final Do ano passado E No meio Do ano passado Antes do final Tinha regularizado Não estava Tudo de boa Mas como começou A vir pro final Do ano Começam a aparecer Novos casos Então devido a isso A gente Pesou da consciência E Por mais que Alguns ficaram tristes Por não poder participar E tudo mais Mas A gente visou Pela saúde De todos O decreto municipal Prevê que festas Como a de casamento Possam ser realizadas Desde que mediante Contratação de buffet Que irá controlar Distanciamento Organização sanitária E limite de público Que hoje É de até 5 mil pessoas A assessora de eventos Maiara Beatriz Pontua Que é possível Realizar a cerimônia E festa De um dia Tão especial Sem infringir o decreto Mas com todo cuidado Com toda cautela Respeitando as normas Respeitando as limitações Os casais Foram super compreensivos Bom Bem organizado Com todo cuidado Tomando todas as precauções De olho nessa nova Realidade Que a gente tem vivido Que a gente está vivendo Ainda Porque o coronavírus Ainda é uma realidade É possível se casar E que todos os casais Sejam felizes Para sempre Olha Uma moradora Do Jardim Violeta Tem sofrido Com a invasão De animais peçonhentos No terreno Da casa dela E eles estão vindo Justamente De um terreno Baldio Israel Espíndola A rua é do cantor Mas a melodia é trágica Estamos no Jardim Violeta Essa moradora Está apreensiva Com a intensidade De animais peçonhentos Que tem invadido As residências E todos eles Saem desses terrenos Cobra Muito rato E muita aranha Tudo bicho peçonhenta Que tem Aparece aqui E é claro Que ninguém Quer ter um animal Peçonhento Dentro de cá Já imaginou Você chegar E dar de cara Com uma cobra Bom Tudo isso Seria evitado Se o proprietário Do terreno Fizesse Apenas um detalhe Mantivesse A área Limpa Mato alto Sujeira De todos os tipos Desde os descartáveis Lixo doméstico Tudo contribui Para que os animais Peçonhentos Apareçam Além dos animais Peçonhentos Ainda o local É propício Para o mosquito Aedes aegypti Que neste verão Tem causados Vários casos De dengue E são os próprios Moradores da região Que não dão O bom exemplo E jogam Mais lixo No local O pessoal Joga lixo Aqui dentro É um negócio Muito feio Então o que eu gostaria Que os proprietários Cuidassem Dos seus terrenos Além do abandono Do terreno Por parte do proprietário Esta área Que pertence A prefeitura Também está Com o mato Alto e abandonado A moradora Já pediu Que fizesse a limpeza O mato Foi roçado Mas apenas Na construção De onde seria Uma unidade de saúde Inclusive eu pedi Para um vereador O vereador Entrou em contato Com ele Eles vieram aqui E roçaram Só o postinho Por dentro E o matagal Está aí É a área da prefeitura É a área verde Da prefeitura Realmente é verde Porque olha o mato Que está Complicado A gente já falou Sobre isso Já algumas vezes Já esse ano A gente sabe Que durante o calor O tempo chove Vem o calor O mato cresce Mais rápido Mas é obrigação Do proprietário Do terreno Fazer a limpeza E se o proprietário Não estiver fazendo A limpeza correta E mantendo isso Pode-se fazer a denúncia Através do telefone Para a prefeitura Para o órgão Que faz a fiscalização Esse proprietário Será notificado E se ele for notificado E mesmo assim Continuar O terreno sujo Ele será Com certeza Multado Então É importante Se fazer a denúncia Para a prefeitura Para que esse proprietário Também seja notificado Porque é obrigação Do dono Fazer a limpeza E manter Essa limpeza em dia Vamos continuando aqui Porque eu quero dar Um recado Muito importante Ah não Agora é matéria Uma nova portaria Foi publicada E altera Regras Para afastamento Do trabalho Do funcionário Que for contaminado Ou que tiver Suspeita da covid-19 Quem traz as informações É a Tati Simon O Ministério da Saúde Publicou nesta quarta-feira Uma portaria Diminuindo de 15 Para 10 dias O prazo de afastamento Dos trabalhadores Com covid-19 Ou suspeitos Para a doença Ou ainda Aqueles trabalhadores Que tiveram contato Com pessoas contaminadas O texto Assinado em conjunto Com o Ministério do Trabalho E Previdência Diz ainda Que o período De afastamento Pode ser reduzido Para sete dias Caso o funcionário Apresente resultado Negativo de teste A partir do quinto dia Após o contágio A redução Para sete dias Também vale Para os casos Suspeitos Desde que o trabalhador Esteja sem apresentar Febre A pelo menos 24 horas Sem estar tomando Remédios antitérmicos E com a melhora Dos sintomas respiratórios As novas regras Alteram uma portaria De junho De 2020 O documento atual Diz que na ocorrência De casos suspeitos Ou confirmados Da covid-19 O empregador Pode adotar A seu critério O teletrabalho Como uma das medidas Para evitar aglomerações No caso Dos trabalhadores Com 60 anos Ou mais Ou aqueles Que apresentam Condições clínicas De risco Para desenvolvimento De complicações Da covid-19 A portaria Diz que eles Devem receber Atenção especial E também coloca A adoção Do trabalho remoto Como uma medida Alternativa Para evitar A contaminação Mas que também Fica a critério Do empregador Antes A indicação Do governo Era de que o trabalho Remoto Deveria ser priorizado Pela portaria As empresas Devem adotar Medidas para evitar Aglomerações Nos ambientes De trabalho Como a manutenção Da distância mínima De um metro Entre os trabalhadores E o uso constante Da máscara São medidas Que a gente Já incorporou Na nossa rotina No nosso dia a dia Inclusive agora Só está sendo Formalizado Porque a gente já sabe Isso os empregadores Também já entenderam Os administradores Dessas necessidades Inclusive de deixar O funcionário Trabalhando em casa Muitas vezes Para evitar Qualquer tipo De aglomeração Enfim A contaminação Olha Presta atenção Minha gente Agora eu vou falar Um pouco Da Espaço VIP Essa loja Que é linda Grande Ampla Fantástica Moderna Com atendimento Especial Espaço VIP Minha gente Você sabe que na Espaço VIP Tem moda para toda a família Ou não é? Lá você encontra Camisas Camisetas Polos Jeans Acessórios Bolsas Relógios Perfumes Calçados Moda feminina Masculina E também infantil É moda para toda a família Meu povo Na Espaço VIP Você tem tudo isso Imagina só comprar Ainda Com até 50% de desconto É Condição especial Para você Que acompanha o TVC agora Viu? E o melhor Tudo em até 10 vezes Sem juros Mesmo que você Tenha o desconto De 50% De até 50% Mesmo assim Você pode parcelar As suas compras Em até 10 vezes Sem juros Olha que demais Se preferir Pode fazer suas compras Também Agora mesmo E começar a pagar Somente A primeira parcela Por exemplo Em abril Passa janeiro Passa fevereiro Passa março E somente em abril Você vai pagar A primeira parcela Se você preferir Dessa forma Bom demais Né? Preste muita atenção Um detalhe importante Para você Sabia que na Espaço VIP O crediário é próprio E de fácil aprovação? Isso mesmo Não precisa ter cartão de crédito Nada disso O crediário é da loja Próprio Para você ter ainda mais facilidade De fazer as suas compras É fácil mesmo Viu gente? Faça um teste Vai lá Depois aí você me compra O crediário É mais O crediário mais fácil Do Brasil É na Espaço VIP Converse com o gerente O Gladson E faça uma análise rápida Pronto Já sai comprando Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil Do Brasil Aqui em Três Lagoas A Espaço VIP Está ali na rua Paranaíba Número 305 Bem no centro da cidade Fácil de encontrar Espaço VIP É roupa para você Para o maridão Para a criançada Para todo mundo E tudo o que você precisa Em um só lugar Para conhecer Rua Paranaíba 305 No centro de Três Lagoas Espaço VIP Minha gente E agora a gente vai Para a previsão do tempo Com Kelly Martins Olá Rude Bom dia para você Bom dia para todo mundo Olha depois de vários dias Com os termômetros Acima dos 35 graus A partir da noite Desta quarta-feira O cenário começa a mudar Na região leste De Mato Grosso do Sul O calorão Deverá dar uma trégua A temperatura máxima Prevista para hoje a tarde É de 36 graus Aqui em Três Lagoas Mas isso no período da tarde Viu O céu deverá permanecer Encoberto por algumas nuvens E há então possibilidade De pancada de chuva No final da tarde de hoje É que uma massa de ar frio Passa a atuar no estado E na quinta-feira Temos reflexo Nas temperaturas Aqui na região leste Do estado Que é quando este cenário Essa onda de calor Começa a deixar o estado Aqui de Mato Grosso do Sul Então essa massa de ar frio Começa a atuar E as temperaturas Estão em queda Olha só Vamos conferir aqui no painel Um pouquinho deste cenário Amanhã Três Lagoas Poderá apresentar Uma temperatura mínima De vinte e quatro graus E a máxima Trinta e três graus O município de Paranaíba Vinte e dois graus Com uma máxima De trinta e dois E olha só Aparecido o tabuado A máxima De trinta graus Inocência Também Trinta graus Água clara Temos aí Trinta e três graus Uma temperatura máxima É um clima Um pouco ameno Em relação ao que nós Estamos enfrentando Desde a semana passada Com os termômetros Em elevação Aqui na região leste Do estado E continuando Temos ao longo Desta semana Previsão de chuva Praticamente Quase todos os dias Até o final De semana O que deve então Fazer com que A nossa temperatura Fique um pouquinho Cada vez Mais baixa Já neste finalzinho De janeiro Mas vamos saber Como é que está lá fora Como é que está Três Lagoas Nesta quarta-feira Vamos com imagens Que nós registramos Agora pela manhã Você que nos acompanha Pela TVC Canal 13.1 Também pelas redes sociais No nosso portal RCN67 Vem imagens da rua Manuel José de Lima Bem tranquilo Agora na hora do almoço O céu Parcialmente coberto Por nuvens Há ainda Uma sensação De abafamento Justamente pela onda De calor Que estava sobre o estado Mas com a chuva E isso deve mudar Já a partir de amanhã Já estamos com 34 graus Viu? Nesta quarta-feira O dia vai continuar quente No período da tarde Vamos torcer então Para essa chuvinha Que deve cair aí Já por volta De seis horas Sete horas da noite Continue com a gente Não sai daí não Nós voltamos já já Sim Para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Quer ganhar um churrasco completo Aí na obra? Com direito a carne Carvão Refri E até cervejinha Acesse jpnews.com.br Barra promoções Churrascal Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 Lado da Tabagaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções Tietê Materiais para Construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem Com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o Churrasco na Hora Churrasco na Hora Churrascão na cultura O jornalismo comunitário com o dinamismo E a imparcialidade que você merece Estão no TVC Agora Com o Rude Vieira É isso mesmo, meu povo Notícia, informação, interação Tudo isso em um só lugar Ao vivo De segunda a sexta Às 11 horas Na Cultura FM Também na TVC HD TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Unique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você ETC Agora Sim, para vencer esse inimigo invisível É importante estar bem informado Por isso, diariamente Profissionais da imprensa Estão na linha de frente Para garantir sempre A informação mais correta E a cobertura mais completa Para que você fique sabendo Com segurança O que de fato está acontecendo Faça a sua parte Vamos juntos vencer o coronavírus Uma campanha aberta Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro No RCN Notícias Com Ana Cristina Santos E a gente se encontra De segunda a sexta-feira A partir das seis e meia da manhã Aqui pela Cultura FM E pela TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo Mad Mademinas Madeforro E Eucamad Ligue 3524 1422 RCN Notícias Conhecimento a mais Nunca é demais TVC Educação Canal 13.2 Faça a busca de canais Em sua TV E descubra educação E conhecimento ao alcance De todos Do canal 13.2 TVC Educação Uma iniciativa Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Tudo o que acontece Na segurança pública Você fica sabendo De maneira leve E descontraída No horário nobre da TVC A sirene tocou Você já sabe Se liga na TVC Né pulseirinha Positivo Rudy E o nosso encontro É de segunda a sexta Às 5h30 da tarde No seu Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mansili 3770 Pulseira de Prata Que lindo Que cor é essa? Beijo baiano, amiga Beijo baiano Vixe, mãe Latex Acrílico Velo Mais Lata 18 litros A partir de 234,90 Quinta Velo Piso Lata 18 litros A partir de 169,90 Casa das Cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Sports De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar De esporte regional Nacional E internacional RCN Sports De segunda a sexta Feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola O RCN Sports Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Como eu ver aqui já está Nossa querida Ana Cristina Porque diante do cenário Atual que a gente está vendo Ana Exatamente Terceira onda Hoje temos uma entrevista Muito importante aqui no TVC Agora Exatamente Rúdi Nós estamos recebendo aqui O secretário estadual De saúde Geraldo Rezende Acompanhado Do secretário de governo Eduardo Rocha É com eles que a gente vai Bater um papo agora Para a gente falar um pouquinho De assuntos importantes Na área de saúde Viu Rúdi Bom Dando as boas-vindas Aqui no TVC Agora Primeiramente quero agradecer Aqui ao secretário De estado de saúde Geraldo Rezende Obrigado pela vinda Aliás não só aqui No TVC Agora Nosso programa Mas também na nossa cidade Sim Eu gostaria de dizer A minha alegria Estar aqui Acompanhado Pelo secretário de governo Eduardo Rocha Que é daqui da região Nós tivemos uma agenda Hoje com o prefeito Ângelo Guerreiro Com a secretária de saúde Elaine Fulho Com o presidente Da câmara de vereadores Doutor Cassiano Estivemos também No hospital No hospital Nossa Senhora Auxiliadora E celebramos aqui Compromissos de abertura imediata De 10 leitos de UTIs COVID Financiado pelo estado 6 leitos de UTI neonatal Para atender a população Nessa No início da sua vida Principalmente Para atender toda a região De Três Lagoas Celebramos um convênio Para Que o hospital Nossa Senhora Auxiliadora Continue sendo O campo de trabalho O campo de Estudos Para os estudantes de medicina E daqui a pouco Nós vamos visitar O hospital regional Com a possibilidade De trabalho Conjunto Entre as várias secretarias De governo E o compromisso do governo De ativá-lo proximamente Pois é, Rúdio Só quero agradecer também Ao secretário de estado Aqui Eduardo Rocha Também Por estar fazendo Essa visita junto E logicamente Participando aqui Do nosso programa Obrigado, Rúdio Ana Quero agradecer A presença Do nosso amigo Deputado federal E secretário de saúde Geraldo Rezende Que vem trabalhando Muito por Mato Grosso do Sul E pela nossa saúde Pública Pois é, Rúdio O secretário Falou sobre essa questão Da UTI neonatal Secretário A gente sabe Da importância Dessa UTI neonatal Porque quantas crianças Às vezes precisam De uma UTI Às vezes tem que se deslocar Para Campo Grande E o senhor vem trazer Então essa ótima notícia Para a cidade, né? Sim Nós visitamos agora O espaço no hospital Nossa Senhora Auxiliadora Um espaço bastante Qualificado Amplo Para a abertura Desses seis leitos De UTIs neonatal Para que a gente Desafogue Campo Grande E as outras regiões Do estado Que também estão Exauridas No tocante No tocante A leitos de UTIs neonatais Nesse momento Nós sabemos Que a pandemia Fez com que Tivéssemos um grande Número de crianças Prematuras Fruto de gravidez De risco E a gente E a gente A gente precisa Também Ter esse olhar Estamos Trabalhando Para que a gente Possa colocar Isso nos próximos dias Já celebramos Um acordo O estado Vai entrar Com 60% Do financiamento O município Entra com 40% Do financiamento E a UTI Covid Nós estamos Trabalhando Também Com olhar Muito Atento Para que Caso Precisemos De aumentar O número De leitos de UTIs Também Para a região De Três Lagoas Que nós possamos Fazer No curto espaço De tempo Conta com a Colaboração Sempre presente Do prefeito Anjo Guerreiro Da Secretaria De Saúde Do município Elaine Fúrio Já que são Parceiros Que a todo momento Nos respondem Positivamente Para que nós Possamos De fato Não deixar Ninguém Ficar sem Assistência A saúde Aqui na região É preocupante Atual situação Hoje Da pandemia Hoje O Estado Como que está A estrutura Hospitalar De um modo geral Em todo o Estado Questão de leitos Enfim Os casos De Covid Infelizmente Estão aumentando A gente começou 2022 Com muitos casos Como que o senhor Avalia Esse atual cenário Hoje Da pandemia No Estado Extremamente Preocupante Nós tivemos No dia de ontem Mesmo O recorde de casos Nenhum só dia No Mato Grosso do Sul Mais de 3.060 casos Nós só Atingimos Um patamar Próximo Dia 9 de junho De 2021 Portanto Há seis meses Atrás O aumento Se dá Principalmente Pelos festejos De final de ano Virada de ano Natal As viagens Que a maioria Da população Que tem possibilidade Fez Ou seja Pro litoral De todo o país E onde Há um grande Número de casos E logicamente Contaminados Trouxeram Os processos De contaminação Para o Estado Nós estamos vendo As filas enormes Para testar O Estado Tem ajudado Os municípios A tarefa dos municípios Aqui mesmo Em Três Lagoas Nós ampliamos O número De testes No Corpo de Bombeiros Fizemos também Em Campo Grande Uma parceria Com a CACEMES Montamos uma estrutura Mesmo a responsabilidade Sendo do município Mas o Estado Não está se furtando A ajudar Como fizemos também Em Três Lagoas E em Dourados Estamos Abrindo Leite UTIs Como fizemos Aqui em Três Lagoas Em Dourados Em Ponta Porã Em Amambai Há pouco Tive também Já a informação Que apareceu Tamborado Quema Abrir novos leites Que Costa Rica Está querendo Abrir novos leites E ontem Fizemos reunião Com o Campo Grande Colocando à disposição Do município De Campo Grande A nossa capital Que precisa abrir leites Com a máxima brevidade Possível E também Todo o apoio Do Estado Para que não falte A ninguém A gente cumpre O compromisso Do governador Desse governo De que A cada cidadão Do Mato Grosso do Sul Minimamente O que o Estado Tem que fazer É não deixá-los Caso precisem Ter um acesso A um leito clínico Ou um leito de UTI Secretário Algo que nos preocupa Bastante E tem chamado Bastante atenção Aqui em Três Lagoas É o volume No atendimento Que cresceu Drasticamente Vou falar drasticamente Porque é uma tristeza A gente viu Até pouco tempo atrás Leitos que eram Voltados para Atendimento da Covid Sendo fechados Por causa da diminuição Do número de casos Que vinha sendo Noticiado o tempo todo A gente tinha visto isso Em diversas regiões Do Estado do Mato Grosso do Sul Muitos leitos foram fechados E a gente estava Comemorando o fechamento Desses leitos Dentro desse contexto Dessa crescente De atendimento A partir de agora Um cenário assustador Vem se desenhando Mais uma vez Como o senhor mesmo Já apontou Tivemos o recorde de casos De 3 mil casos Positivados em um dia Isso é muito assustador O atendimento Nas UPAs Está vendo Está tendo Assim uma procura Gigantesca Diante desse cenário Já se estuda A possibilidade De se aumentar Novamente Esses leitos Como já estão Sendo colocados Mas já vê Essa necessidade De aumentar De ter alas exclusivas Para a Covid E em relação Ainda nessa Nessa alta procura Os insumos Por exemplo Para atendimento Que a gente viu lá atrás No lápis da pandemia Faltava o básico Para atendimento Dessas pessoas Como que está hoje Como que estamos hoje No Mato Grosso do Sul De insumos De estoques E também Em relação Aos atendimentos Aos leitos Qual o cenário Qual o cenário atual Do estado Do Mato Grosso do Sul Primeiro dizer Que infelizmente Uma parcela Da população E uma parcela Muito expressiva Tem a falsa percepção De que nós Vencemos o vírus Então não estão Tendo o mínimo Cuidado Seja com as regras Daquilo que a gente Chama tratamento Não farmacológico Que é o uso de máscaras O isolamento social Tentar evitar aglomerações E as regras de higiene Deixar de fazê-lo Nós tivemos Aglomerações enormes Festas no final do ano As viagens E isso fez com que A gente tivesse Esse crescimento Com a presença Da variante Omicron Que está muito presente aqui Que tem uma alta Capacidade de contágio Ou seja Era altamente contagiosa E também Muitas vezes Também Foi divulgado Que a Omicron Não é tão letal Como Outras variáveis E é Nós estamos vendo Ontem mesmo Tivemos 14 óbitos No Mato Grosso do Sul Divulgados Nós tivemos Vários dias Sem nenhum óbito Há 30 dias 40 dias atrás Então está mostrando Que está matando Que está levando A óbitos A população Temos aí Uma parcela significativa De quem não Se vacinou Ou seja Por Por questão Ideológica Questão Política A pessoa Quer seguir Lideranças Que abomina A vacina Isso é uma das coisas Mais esdústulas E até eu digo Criminosa Que acontece nesse país E no mundo também Ou seja Há hoje Aqueles que Contestam O avanço Da ciência Porque a maior conquista Da humanidade Foi as vacinas Que evitaram Que milhões e milhões Viessem A morrer Durante As várias décadas Que temos aí As vacinas São eficazes São seguras Não são experimentos E nós precisamos De vacinar Então há um contingente Específico Que não vai vacinar Outros que tomaram A primeira dose E não buscaram A segunda dose Então o exemplo É a vacina da Janssen A maior conquista E eu comemorei Efusivamente O dia que nós Conseguimos Tudo Trazer mais doses De vacinas Para o Mato Grosso do Sul Isso fez com que Todos os três Municípios de fronteiras Conseguissem avançar Na imunização Evitamos muita morte E o restante Das vacinas As vacinas remanescentes Nós mandamos Para os outros municípios Inclusive Para Três Lagoas 50% Ora bem Que eu estou dizendo 50% Das pessoas Que tomaram A primeira dose Que precisam tomar A segunda dose Não foram buscar Além disso Nós fomos O primeiro estado A iniciar o processo De vacinação Nos acima De 18 anos Nos idosos Acima de 60 anos Pois bem Esses grupamentos Os acima De 60 anos Que são as pessoas Mais vulneráveis Que tem várias Patologias E que colocam A vida deles Em risco Se tiverem A covid Essas pessoas Também tem um alto Número Que não foram vacinar Significa que as pessoas Estão descuidando Extremamente Não tem apreço Para com suas vidas Ou seja Infelizmente Já está chegando A essa conclusão Que uma parte Da população Do Mato Grosso Do Sul E do Brasil Tem pouca apreço À suas vidas Ou à vida Dos seus familiares Se expõem Desnecessariamente E nós temos Aí esse crescimento Espantoso E diante desse cenário Dessa doença O senhor vê Que corremos o risco Por exemplo De mais uma vez Como já tivemos Anteriormente De ter um desabastecimento De todos os insumos Seja para atendimento Das pessoas contaminadas De testes Por exemplo Para fazer Nos casos suspeitos A gente corre esse risco De não ter esse desabastecimento Nós estamos trabalhando Ativamente Para isso não acontecer Mesmo que nossas equipes Também estão sendo contaminadas Tem muitos diretores Que infelizmente Estão afastados Eu inclusive Saí da covid Há uma semana atrás Eu fui contaminado Mesmo tomando Três doses de vacinas Mas os sintomas Foram leves Mostra a eficácia Mostra Que a vacina Me salvou Mas eu tenho A preocupação De que nós Possamos chegar A um determinado momento Que falte leite E hoje Com muito mais dificuldade Os profissionais de saúde Entendendo que a população Não está dando a contribuição Muitos deles Não querem arriscar Suas vidas Então Temos dificuldades Hoje De abrir novos leites De UTIs Estamos fazendo isso Com muito custo Inclusive custo econômico E o Estado bancando Como fizemos aqui Em Três Lagoas Hoje 100% Nós O Estado Vamos assumir O compromisso De poder bancar Esse leito Por três meses Assim como Já fizemos em Dourados E em outra cidade Do Estado Temos também A questão dos insumos Ou seja A gente está vivendo O mesmo processo Que vivemos lá Nas ondas anteriores Ou seja Falta de insumos O senhor O senhor não defende Novas medidas restritivas Ou o senhor acha que é importante Novas medidas restritivas Para conter esse avanço Eu entendo Que temos que ter medidas restritivas Mas o Estado Vai Adotou a política De respeitar A autonomia do município Mesmo que o STF Já mostrou isso Que tanto o Estado Como o município Tem autonomia Para poder fazer As medidas necessárias Para conter esse avanço Então nós estamos Aguardando Que todos os municípios Façam Das medidas De acordo com A sua especularidade De acordo com A sua especificidade Quem conhece Sobejamente O que acontece Em Três Lagoas É o gestor municipal Aliás Um belíssimo gestor Que me orgulha De tê-lo como Companheiro de partido Que é o prefeito Anjo Guerreiro O secretário também É uma boa referência No que há de melhor De gestão pública Na área de saúde Então Quem conhece melhor É a sua gente Então Vamos apoiar Todas as medidas Que os municípios tomarem Ah, vamos ter Vamos suspender o carnaval Ora, se o município Entender que é importante Suspender o carnaval Porque vai ter aglomerações As pessoas Não vão usar Máscara Não vão respeitar As regras de higiene Nosso apoio E estamos também Trabalhando intensamente Caso Sejam necessárias Outras medidas A gente discute Isso no comitê Do prosseguir Que é comandado Com muita competência Pelo secretário De infraestrutura Eduardo Rídio E nós vamos colocar A posição da Secretaria De Saúde Do Estado Da área técnica Da secretaria Logicamente Qualquer medida Que vier a ser tomada Vai ser o conjunto Do governo Vai ser só da cabeça Do secretário Assim como as medidas Tomadas pelos municípios Vamos respeitar Inclusive advogando Que cada município De acordo com Suas peculiaridades Tome as ações Que ele acha mais efetiva Para evitar O crescimento da doença Bom demais O secretário Veio a Três Lagoas Também para visitar As obras do Hospital Regional Que é um anseio Não só da população De Três Lagoas Mas de toda a região Secretário Você já tem uma previsão Para a entrega Dessa obra Como que está o processo Para a inauguração Olha O prédio do hospital Está pronto Nós estamos fazendo Um processo De chamamento público Para contratar Uma organização social Tem cinco empresas Participando Esse processo Deve se encerrar Dia 24 de fevereiro Encerrando o processo Tendo uma empresa Que vai contratar Os funcionários Nós já podemos Aí sim Ter uma estimativa Da abertura do hospital O governador Reinaldo Nos deu como missão O primeiro semestre Deste ano Para abrir as portas Do hospital O secretário Geraldo Que fica na secretaria Até 2 de abril Já quer fazer Em abril Então com certeza A secretaria Primeiro de abril Primeiro de abril Primeiro de abril Com certeza A secretaria de saúde Com a secretaria de governo Estão trabalhando unida E aí o secretário De infraestrutura também Estive com ele ontem Ontem Reunindo muito sobre isto Quer dizer O estado já comprou Quase 60% De todos os equipamentos Do hospital O restante Nós vamos passar Para a organização social Comprar Porque tem mais agilidade O processo No governo do estado Ele demora E uma empresa Comprar mais rápido Então nós vamos passar O restante do equipamento Para comprar Para o hospital regional De Três Lagoas Nós vamos passar Para a empresa Para a empresa De organização social Que ganhar o certame Que está hoje Em disputa Então Ana Eu acredito muito Que antes do aniversário Da cidade A gente não pode falar Um mês Nós vamos abrir O hospital regional De Três Lagoas Magílio Tomé Para a nossa população De Três Lagoas E mais 11 cidades Em volta de Três Lagoas Que vão usar Esse hospital E é importante dizer Que o auxiliador Também vai continuar Funcionando É importante A cidade terá Dois hospitais Cada um Uma sua referência O governador Reinaldo Disse Que nós não vamos Mexer em um centavo Do hospital Do hospital Nossa Senhora Auxiliadora E vamos continuar ajudando O hospital regional Não é do governo do estado É da cidade O hospital Nossa Senhora Auxiliadora Não é das irmãs É de Três Lagoas E o governo do estado Tem o compromisso De ajudar os dois hospitais Que a nossa cidade Possa virar uma referência Em saúde pública Para o Mato Grosso do Sul Eu acho E aí Também Nessa situação O Eduardo Rocha Esse extraordinário Amigo Parceiro Deputado Estadual Que representou Também E hoje Teve essa Iniciativa De Atender um chamamento Do governador Para ajudar Na Secretaria de Governo Mais do que ninguém Toda da população De Três Lagoas E da região Sonha na abertura Desse hospital Eu também sonho Será o coroamento Da minha passagem A Secretaria Ou seja Eu estou Estou completando O terceiro ano Na Secretaria E quero Antes de sair Porque eu fui convocado E convidado Pelo governador A fazer parte De um processo Que nós Haveremos de apresentar Para as eleições De 2022 E eu tenho Um prazo regimental O prazo Pela legislação De até 2 de abril Lógico Que eu estou torcendo Vou lutar Como ninguém Como se daqui fosse Como se eu fosse Um morador E um defensor Em contexto Da região De Três Lagoas Para que a gente Inaugure Ainda coroando O nosso trabalho Na Secretaria de Saúde Vai entregar em março O passarinho Me contou que em março Entrega Não sei se funciona Pode ser dia 30 A gente não vai colocar A data Porque a gente Pode muito A gente às vezes Peca muito Em indicar a data E a população Hoje ávida Como é Ela critica muito Se essas Não acontecer Pode entregar Mas não funcionar E tem todo um processo Nós vamos Não Logicamente Não vai ter entregar Abrir as portas E atender a população É E a gente A ordem do governador E não vai atender Também Não vai começar 100% Vamos começar Com etapas Mas logicamente Eu tenho absurda certeza Eu sou apaixonado Eu vejo aquele hospital Eu falo Poxa vida Que estrutura lindíssima E estou trabalhando Para a gente finalizar Um processo Que vai ter Um novo Pamento Dentro do hospital Que é um bloco Que ficou fora Da construção Devido ao recurso Na época Do BNDES Que não deu Mas a gente Já está fazendo tudo Para inaugurar O hospital Começar a funcionar E também No mesmo dia Começar essa construção Do bloco C Que é um bloco Onde vai ter O maior número De leitos A chamada Hotelaria do hospital E eu vou trabalhar Intensamente Todo mundo sabe Que eu tenho Uma virtude Que alguns acham Que é defeito Mas eu acho Que é a virtude Que eu herdei Do meu velho pai Que é trabalhar Intensamente Eu sou um workaholic E gosto do trabalho E acho que isso aí De fato Se acontecer Durante a nossa Passagem Na secretaria Será um prêmio Que Deus vai me dar Pelo trabalho Incessante Que nós fizemos Ao longo Desses últimos Três anos Que o governador Nos convocou Para conduzir Essa secretaria Bom, agora Só para a gente Já finalizar aqui Estamos encaminhando Para o nosso final Desse bate-papo A gente não pode Deixar de falar Que 2022 É ano de eleição O senhor mesmo Já vai se afastar No dia 2 de abril Para poder se dedicar A uma possível campanha Correto O secretário Geraldo Rezende Mas por outro lado A gente estava conversando Aqui um pouco antes Você questionou O Eduardo Rocha Talvez ele pendendo Para um outro lado Não vai sair candidato O que é? Vai se dedicar talvez Ao apoio A Simone Tebb De como vai se desenhar Esse 2022 O projeto nosso É que eu fique no governo Até o final do governo Isso é 90% Mas em política Nós não podemos Carnaval 100% Posso sair candidato Isso aí nós vamos decidir Dia 30 de março Legal Acho que o Eduardo Vai ajudar na campanha Que tem certeza Vai tomar corpo Daqui para frente Na campanha presidencial Da senadora Simone Tebb Você também vai apoiar a Simone? Eu tenho um partido O meu partido Lançou um candidato Eu tenho que respeitar Mas eu estou torcendo Para que a gente Estejamos juntos Porque certamente Eu tenho um grande carinho E sei da competência Da senadora Simone Você defende PSDB MDB Uma aliança Eu defendo Todos os partidos Centro O PSDB e o PMDB O MDB hoje Sempre foram parceiros Tem muita arte Para falar com a Simone A gente dando muitos apoios Do PSDB Tácio Gereissat E outros senadores Nós vamos trabalhar Para que a gente tenha Para que nós possamos Ter um candidato De centro E um candidato Que possa deixar Que nós não cheguemos Mais uma vez As dois extremos Que infelizmente A gente Se a gente não construir Essa alternativa Pode acontecer Nós temos opções A extrema Direita ou a extrema Esquerda Tá certo É isso né Bom Quero agradecer demais Aqui a presença Do secretário Do estado de saúde Geraldo Rezende Mas também agradecer Também ao secretário De governo Eduardo Rocha As portas Sempre estarão abertas Sempre que quiserem Que estiverem passando Por aqui Façam uma visita Para até fazer Essa prestação de contas Ao nosso povo Três Lagoenses Mais uma vez Meu muito obrigado E belos entrevistadores Gente competente Que eu fiquei Muito impressionado Pela qualidade Dos entrevistadores E também do programa Aí o papo reto Da TVC Agora Um abraço Para vocês Muito obrigado Quero agradecer Os dois Agradecer ao grupo RCN Que leva comunicação Para a nossa população Importante E como você disse É importante A gente estar aqui Prestando conta Recebendo cobrança E mostrando aquilo Que a gente faz No serviço público Obrigado Já que assumiu Essa responsabilidade Sabe que as cobranças Virão a galope Virão juntas né É isso aí Então Ana mais uma vez Obrigado pela sua perseveria É isso aí A gente vai acompanhar Inclusive a visita Do secretário no hospital E amanhã no RCN Notícias A gente traz mais informações Da visita dos secretários Ao município Porque tem muitos assuntos aí Tem isso Tem muita coisa Bom Então a gente vai Encerrando esse bloco Daqui a pouco a gente volta Com muito mais notícias Informação A sua participação também Através das nossas Redes sociais Não sai daí não É coisa rápida A gente volta já já Tudo que acontece no esporte amador Regional, estadual e nacional Você fica sabendo no RCN Sports De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional, nacional e internacional RCN Sports Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola O RCN Sports Apoio e Nova Tech Avenida Rosário Congro 809 Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM e TVC HD RCN Negócios Os maiores formadores de opinião Da nossa cidade e região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha Acesse jpnews.com.br barra promoções Churrasco Churrasco na obra Apoio Dubai Conveniência Filinto Miller 1684 O lado da tabacaria Dubai RKM Máquinas Aqui tem soluções T.E.T. Materiais para construção Clodoaldo Garcia 517 Constrolus Mix Solução de concretagem com alto padrão de qualidade Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches Churrasco na obra Ah, a gente pode invadir a sua obra também Nós vamos invadir a sua obra E vamos perguntar qual rádio você ouve Se responder Cultura FM Fatura o Churrasco na Hora Churrasco na Hora Saúde da família é pra gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde, quem ama, cuida Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia Pra voltar a sorrir, a Hora Única cuida de você do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança A Hora Única conta com um time de especialistas Pronto pra te atender de uma maneira diferente, humanizada Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital E até centro cirúrgico especializado Por isso que eu escolhi a Hora Única pra cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar de você também Hora Única Implantes, você pode e merece melhor Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina Para os tratamentos oftalmológicos Tudo isso em um hospital que você já conhece Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos E equipe altamente qualificada para atender você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Estamos de volta minha gente Agora nós vamos para Paranaíba Onde infelizmente mais uma morte por Covid-19 foi registrada Já é a terceira morte pela doença lá na cidade Olá Rude, bom dia, bom dia a todos que acompanham TVC Agora Mais uma vez voltando com mais informações a respeito da Covid-19 Aqui em Paranaíba Porque o município registrou a terceira morte pela doença neste ano Segundo a Secretaria Municipal de Saúde A terceira vítima fatal da doença é uma mulher de 74 anos A idosa deu entrada na Santa Casa de Misericórdia da cidade No dia 24 de janeiro e morreu na mesma data A vítima estava em tratamento contra um câncer Paranaíba agora registra um total de 164 óbitos Decorrentes da Covid-19 Que é a doença causada pelo novo coronavírus E trazendo as últimas atualizações do boletim epidemiológico Referente ao dia 25 de janeiro Foram realizados 204 testes rápidos Dos quais 113 deram positivos para a doença e 191 negativo Paranaíba soma 952 casos ativos Que são pacientes cumprindo isolamento domiciliar Além de dois casos suspeitos que aguardam diagnóstico A UTI da Santa Casa, até a última atualização Segue com quatro pacientes Sendo um positivo da região Além de três pacientes da ala respiratória Ao todo, são 6.334 casos confirmados da doença Desde o início da pandemia Olha minha gente, deixa eu dar um recado pra você agora Que acompanha o TVC neste momento Presta atenção, olha aqui ó É Giga E atenção, atenção pra você que vai comprar então material escolar Lá na loja Giga você encontra a maior variedade Com os melhores preços em material escolar Faz o seguinte Antecipe a sua compra de material escolar na Giga Sua lista completa pra voltar às aulas Você encontra na Giga, confira algumas ofertas especiais Pra você que acompanha o TVC agora Você vai encontrar por exemplo Mochila infantil da marca Rio de Ouro De R$ 34,99 Por apenas R$ 24,99 São R$ 10,00 de desconto Que você pode investir em outros materiais Por exemplo Caderno de desenho, cartografia com capa dura 60 folhas, R$ 8,99 Massa de modelar com 12 unidades Da marca Acrilex Apenas R$ 5,99 Também tem giz de cera com 12 cores Somente R$ 5,99 também Essas e muitas outras ofertas Você encontra na Giga A Giga ainda parcela suas compras Em 12 vezes sem juros nenhum nos cartões Isso mesmo, tudo em até 12 vezes Sem nada de acréscimo, nada de juros No seu cartão de crédito Vem pra Giga meu povo Você pode encontrar tudo o que você precisa Em um só lugar E a Giga está ali na rua Doutor Munir Tomé, 451 Esquina com Antônio Trajano dos Santos Você segue ali por trás da igreja Você já vai encontrar uma loja imensa Enorme, gigante Assim como você precisa de tudo Você encontra lá Na Giga, aqui em Três Lagoas No coração da cidade, no centro meu povão Então vai lá Giga, a gigante do seu lar Agora também a gigante em material escolar Vai lá conhecer, vai conferir E olha, o abono salarial para trabalhadores do setor privado Começa a ser pago no dia 8 de fevereiro E o trabalhador já pode consultar o PIS Os detalhes com a Tati Simão O abono salarial, famoso PIS Começa a ser pago no dia 8 de fevereiro Quem tem direito ao salário extra Já pode consultar o dia que o valor cai na conta A consulta pode ser feita pelo aplicativo Da carteira de trabalho eletrônica pelo celular O aplicativo é gratuito para qualquer tipo de aparelho Outra opção é ligar no número 158 E verificar a data exata do pagamento O PIS é pago para todo trabalhador que esteve empregado no ano de 2020 Com carteira assinada O trabalhador precisa ter recebido no máximo até dois salários mínimos E está inscrito no PIS há pelo menos cinco anos Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa Vão receber o crédito automaticamente no banco De acordo com o mês do seu nascimento Já o pagamento do abono do PASEP Ocorre via crédito em conta Para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil Esse pagamento é via crédito em conta corrente Ou na poupança da Caixa Econômica Crédito pelo Caixa Tem Isso é uma grande diferença 109 milhões de brasileiros Têm uma conta corrente digital gratuita O valor do PIS é de acordo com o tempo em que o trabalhador esteve empregado O mínimo é pago para quem trabalhou apenas um mês E o valor completo de um salário mínimo É pago para quem trabalhou durante o ano todo O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal Para trabalhadores do setor privado Para os funcionários públicos É pago o PASEP pelo Banco do Brasil Então fique atento aí Se você é trabalhador ou trabalhadora tem o direito Vá lá porque é uma graninha extra Que vai fazer uma diferença danada Agora é o seguinte Vem para cá porque a gente está quase encerrando O nosso TVC de hoje Mas eu estou recebendo uma visita aqui Fala de Newton né De Newton De Newton que está aqui do lado da Mari Vai ganhar Pode segurar o microfone Newton Bem próximo da boca e fala o seguinte Onde você ganhou esse prêmio aí meu irmão? Onde você comprou? Lá na Destaque Celulares Destaque? Você fala português? Estou brincando, estou zoando Né? De Newton você é de que bairro? Não fique nervoso, calma Relaxa, respira É a primeira vez que aparece na televisão? É? Qual que é o seu bairro? Oscar Guimarães? Jardim Novo Aeroporto Ah, Jardim Novo Aeroporto Olha aqui pra cá Família está em casa assistindo agora? Todo mundo trabalhando Todo mundo trabalhando? Não tem ninguém te assistindo? Assi não Então faz o seguinte Depois fica registrado na internet Aí você mostra pra galera A sua participação aqui no programa Beleza? Beleza Seguinte, então receba das mãos Da nossa querida Mari Verdun O seu prêmio da promoção Explosão de prêmios Vou segurar aqui pra você, Denilton Denilton ganhou um mixer, né? Ganhou um mixer, né? Fez lá o cadastro, né? E aí está levando pra casa então Fechou, meu irmão? Fechou Obrigado pela sua participação Parabéns, viu? Faça bom uso Que Deus abençoe Valeu Agora é o seguinte Tem mais, hein? Tem mais O Denilton está saindo ali Já com o Felizão da Vida Com o prêmio na mão Só que a promoção Explosão de prêmios, minha gente Fez muitos ganhadores Foi uma verdadeira explosão de prêmios E por isso a Mari Verdun Já está voltando Pra gente poder entregar Mais um prêmio Mais um presentão Mais uma ganhadora dessa vez Vem pra cá, Dona Terezinha Venha, 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 venha Dona Terezinha Vindo ali com a Mari Verdun Pode abrir a imagem Isso Vem cá, Dona Terezinha Entra aqui no nosso estúdio E a Dona Terezinha Vem acompanhada da Mari E do Natanael Natanael Vem cá, Dona Terezinha Tudo bem? Deixa eu colocar o microfone Nesse perto da boca Pra gente ouvir bem sua voz Vem cá Qual que é o bairro da senhora? Pode abrir mais Vila Piloto Vila Piloto? Vila Piloto Ah, na Vila Piloto A gente tem uma audiência boa, hein? Tem Tem uma audiência boa lá, hein, meu? Tem bastante Galera assiste a gente em peso lá Direto Que bom A senhora também, né? Eu também Dona Terezinha Primeiramente, quero dizer Que eu estou encantada em conhecê-la A senhora é muito simpática Já dá pra ver, né? Obrigada E é o seguinte Ela ficou muito feliz Quando eu liguei pra ela Pra avisar que ela ganhou Ai, amei A senhora já tem uma Uma dessa em casa? Não, não, não Tem não? Não, não tem É? Não, não tem Tem não? Então, por favor Esse é seu Ai, fiquei feliz Obrigada, tá? Obrigada Agora o seguinte Ela ganhou mais um presente Não foi, Mari? Não, ela ganhou Ah, ela ganhou lá da? Comprando lá na Na Ultragast Nathanael Fala, meu irmão, tudo bem? Bom dia? Bom dia Boa tarde já, né? Boa tarde, né? Aliás Já está na hora do almoço Abre mais aí Isso Já está na hora do almoço Esse é o horário que você mais trabalha? É, esse é o mais horário A gente pega ali das sete da manhã, né? Aham Vai até as doze horas Três horas Mas vai chegando perto do almoço ali É quando ferve de entrega pra fazer, né? Exatamente Gente, olha Pra você que está aí preparando o almoço E no meio do caminho Acabou o gás Pode ligar lá no Gás Avenida, né? Na distribuidora de gás Avenida Ultragast Aquela da chama azul Que é de qualidade Que não queima a panela É verdade Né? E que te dá segurança Então, agradecendo aqui ao Nathanael Qual que é a sua função lá, Nathanael? Eu sou motorista Eu sou vendedor automático Eu fico nas ruas, né? Vendendo Ah, você é aquela Volante, né? Aquela venda volante Fala, né? Exatamente Você que fica com a musiquinha Ultragast Não é isso? É uma musiquinha animada Aquela musiquinha entra na cabeça e não sai É verdade Então, quero agradecer ao Nathanael A todo o time lá da Ultragast Subiuidora de gás Avenida E a Dona Terezinha Dona Terezinha Bate aqui, bate aqui Beleza Prazer de me te conhecer Obrigada, tá? Deixa eu falar aqui só Deixa eu pegar aqui rapidinho Um beijo pra toda a família, tá? Um beijo pra toda a família Meus filhos Meus negros Quem tá assistindo lá agora? Ah, acho que tem bastante gente Bastante gente? Lá na casa da senhora? Não, lá não tem ninguém Não tem ninguém agora? Mas manda um beijo pros filhos, pros netos Pro marido, pra todo mundo Papagaio, cachorro Não sei Um beijo pro meu filho, pros meus netos Pro vizinho Pro meu vizinho A senhora trabalha aposentada? Sou aposentada É, a senhora trabalhava com o que? Trabalhava na escola Escola? A senhora era o que? Inspetora? Merendeira Ah, merendeira Ai, que delícia Era merendeira Então quer dizer que a senhora é boa de cozinha Uhum Então quer dizer que a senhora manja dos Paranauê Verdade Já deu uma fome aqui, Rô Depois foi o seguinte Me espera aí que eu quero pegar o endereço da casa da senhora Então pode Espere, espere sim, espere Então, ó Com a dona Terezinha pra cá Vem cá também, Danilton Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Venha pra cá todo mundo Vem mais pra cá todo mundo Vem mais pra cá todo mundo Que Deus abençoe Que Deus abençoe Amanhã A uma Aliás, perdão Às 11 horas da manhã A gente volta com muito mais pra você Muito obrigado Fiquem com Deus Tchau, tchau Todo mundo dando tchau agora pra câmera lá Valeu Sim, agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Oral Unique Por você, sempre o melhor Casa das cores Casa com você Volta às aulas com a Giga Nesse Volta às aulas O lugar ideal para você comprar material escolar é na Giga Só aqui você encontra a maior variedade com os melhores preços A maior variedade em mochilas com preços a partir de R$ 24,99 Estojo escolar a partir de R$ 7,99 E mais Na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros A gigante do seu lar Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique Ela está comigo não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unique você faz seus implantes em uma clínica premium Completa, com todo o conforto E com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários É na Oral Unique Agende já a sua avaliação Oral Unique Por você, sempre o melhor Tudo o que será notícia em Três Lagoas Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira a partir das 6h30 da manhã Aqui pela Cultura FM e pela TVC HD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamad Ligue 3524-1422 Saúde da família é pra gente cuidar com amor Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil No Amor Saúde você tem consultas médicas